Olá pessoal, estamos começando mais um Tecla Sapo Podcast e antes de fazer uma apresentação do nosso convidado, vou falar para vocês se inscreverem no canal, seja no YouTube ou no Spotify, ative o sininho por aí. Vou fazer uma autodescrição minha, então eu sou uma mulher branca, um pouco bronzeada, de 1,76m, com cabelos longos com luzes, estou vestindo uma blusa verde, uma calça branca e um sapato branco e verde. Então agora eu vou falar do nosso convidado de hoje, ele que migrou de engenharia mecatrônica para o universo do marketing, com passagens por grandes empresas como Unilever, Danone, Natura, atuou por 8 anos no Google até chegar no Pinterest, onde liderou a equipe de vendas para a América Latina até se tornar o diretor de negócios do Pinterest Brasil. Rogério Nicolai, seja super bem-vindo dando até que ela sape. Muito obrigado, Carol, obrigado pelo convite. Vou começar fazendo minha autodescrição, sou de estatura média, branco, cabelo castanho claro, claro não, mais ou menos, né? E diferente da Carol, nada bronzeado. Estou vestindo uma calça jeans e uma camiseta preta. Muito bom, o problema é o beat tênis, é o verão que a gente arruma em qualquer lugar aqui nas nossas praias paulistas. Acabei de voltar da praia, acabei de voltar do Nordeste, mas assim, não adianta, eu posso tomar só o que for que... Não pega esse bronze. Não pega esse bronze. Muito bom. Rogério, pra gente começar falando aqui do nosso papo, conta um pouquinho de você, quem é você e como você começou essa migração também, né, de engenharia para esse universo que a gente trabalha hoje. Boa, vou contar um pouquinho da minha história. Bom, sou, primeiramente, pai do Felipe, que tem dois anos, minha grande paixão. Casado, tenho um cachorrinho também, casado com a Raquel, que também hoje trabalha na área de marketing. Um cachorrinho, o Leopoldo, que é maluadinho, mas muito bonzinho, adoro meu cachorro, óbvio. E, enfim, me formei em engenharia mecatrônica, com sonho, né, sempre tive muita afinidade com matemática, física e sempre gostei muito. E comecei minha carreira trabalhando com mecatrônica mesmo. Então, trabalhei na Vox com mecatrônica em si. E aí tiveram os programas de estágio, né, enfim, tava no Unilever com TI. E aí vieram aqueles programas de treininho, aquela coisa toda. E aí, tinha o sonho de ser treininho no Unilever. E passei no treininho da Unilever, mas passei na da Danone também, e acabei indo pra Danone por N motivos na época. E aí fui trabalhar com logística. Então, saindo um pouco da engenharia em si, mas ainda com uma área de operação e tudo mais. Enfim, comecei trabalhando com projeto de logística, depois eu fui pra área de finanças dentro da Danone. Saí da Danone e fui trabalhar com inovação de produto na Natura. E lá foi quando eu me conectei ali um pouco mais com a área de marketing. Nesse meio tempo, enquanto eu tava na Danone, eu fiz uma pós em ADM. E aí, quando eu tava na Natura, já trabalhando com inovação, eu comecei a entender um pouco... comecei a ver a oportunidade de sair de uma linha de curso do P&L e ir pra uma linha de receita do P&L. E isso já veio da parte, no momento que eu tava ali em finanças na Danone. E aí, na Natura, especificamente, tive muito contato com o time de marketing, porque eu era uma espécie de gerente de projeto que, desde a hora que o marketing tinha a ideia de lançar um produto, eu fazia toda a ponte com o pessoal de supply chain pra desenvolver até a hora que o produto tava disponível pra venda, produzido em estoque. E... então, ali eu comecei a me interessar muito pelo marketing e aí eu fui fazer uma segunda pós-graduação em marketing. E aí, nesse meio do caminho, eu conheci uma pessoa que trabalhava no Google, e aí um dia eu falei, olha, tem uma vaga assim, você não quer tentar e prestar? Falei, pô, por que não? Quero. Eu já tava dentro de um processo na própria Natura de tentar fazer uma migração pro marketing e a minha aposta foi justamente pra endossar, né? Como é que eu vou pra uma área que eu não conheço nada? Eu preciso me aprofundar e ter um pouco de conhecimento ali dentro do assunto que eu vou trabalhar. Aí, no final, eu prestei essa vaga no Google, um amigo convidou a prestar um processo no Google e eu falei, bom, vamos tentar. E aí foi que eu passei numa vaga no Google, entrei como Account Manager pra trabalhar com bens de consumo, que era um pouco da bagagem que eu tinha, que eu trazia, né? Já que eu não tinha bagagem nenhuma em marketing, mídia e vendas. E aí lá eu fiquei quase nove anos e passei por, né? Comecei como Account Manager, depois fui executivo de conta, trabalhei com bens de consumo, com varejo, com telecom e minha última cadeira lá eu tava liderando um time de mid-market. E aí foi que apareceu o Pinterest. E curiosamente, assim, eu lembro que sempre, né? Tinha Pinterest, usava Pinterest e tudo mais. E aí foi que, né? Um dia eu marquei uma entrevista, me marcaram, me ligaram de fora do Brasil pra marcar uma entrevista e falei, ah, legal, marquei num dia ali, minha agenda tava super tranquila, super em paz. Eu tinha esquecido que tinha entrevista, porque eu tava super tranquila, me imagino que era feriado na sexta-feira. Eu tava na praia com os amigos e, enfim, bebendo o dia inteiro, churrasco, aquela coisa, piscina, sauna. A galera falou, vamos pra sauna. Eu falei, ah, não vou, vou ficar aqui fora. Fiquei lá, em frente à piscina, toco meu celular, eu vejo o número de fora do Brasil. Caramba, esqueci, eu fui lá, fiz entrevista com o Pinterest e tal. Saí da entrevista, eu comentei com a minha amiga que tava lá e aí ela falou assim, Pinterest, não acredito, eu amo o Pinterest, nossa, meu Deus, vai. Isso me chamou muita atenção, apesar, né, de eu conhecer e tal. Falei, nossa, tem algo aí mais forte do que eu tava vendo até. E aí, enfim, acabou que foi desenrolando e tô lá há pouco mais de três anos agora. E tem muito essa coisa, né, de quem é realmente usuário do Pinterest ama o Pinterest. Eu sou esse tipo de pessoa, já falei antes até que eu usei no fim de semana por uma necessidade aí de trabalho, inclusive, mas pra várias coisas na vida pessoal também o Pinterest me salva muito em muitas coisas e essa coisa de uma marca que acaba sendo muito adorada por quem conhece, né, mas eu vejo que ainda não é tão crescente isso, né, em relação a outras redes sociais, enfim. Hoje, quais são os números, assim, de vocês, expectativas aqui no Brasil? Bom, o Pinterest, ele tem uma percepção em geral, principalmente do marqueteiro, né, de quem trabalha com marketing, que é uma plataforma muito nichada. Isso acho que acontece muito por conta da porta de entrada do Pinterest pras pessoas, em geral, são alguns momentos de vida. Então, quando elas casam, ou quando elas reformam a casa, ou quando elas têm o primeiro filho. Então, se elas ainda não usam o Pinterest dentro de um contexto de dia a dia, ela começa a enxergar o Pinterest a partir daquele momento. Então, ela enxerga que é um nicho. Mas não é um nicho. São 41 milhões de pessoas no Brasil todos os meses que acessam a plataforma e tem como ter um nicho de 41 milhões de pessoas. vou dar trabalho hoje. Não, fantástico. Eu vejo, assim, 41 milhões de pessoas, considerando o Brasil, onde tem muita gente que não é conectada nessa parte tecnológica, realmente tem uma oportunidade muito grande em muita coisa, né, em relação a isso. De todos os setores que você passou, Roger, eu vejo que cada um tem sua peculiaridade, né, bens de consumo, cosmético, big techs. Qual que você teve mais desafios, assim, que você vê? Acho que cada um tem um tipo de desafio diferente. Até trazendo um pouco do... Eu atuei em áreas diferentes em cada uma delas, se a gente for pensar. Então, tem um desafio técnico, um desafio de operação, um desafio financeiro, matemático. Mas pensando em empresa como um todo, acho que as techs têm uma beleza muito grande com relação à velocidade que as coisas acontecem, as pessoas que estão ao seu redor, né, diferente disso. Aliás, tinha muita gente brilhante que trabalha comigo em todas as outras empresas. Mas em tech, em geral, as pessoas têm um repertório de vida muito diferente, em geral, sabe? Trazem uma troca e valores muito fortes ali. Em geral, as techs, elas estão na vanguarda com relação ao que... Ao ambiente organizacional. A gente está num momento difícil de techs, em geral, agora. Acho que não é novidade para ninguém, com layoffs, com situações para mercado e tal. Mas, com relação ao ambiente como um todo, acho que as techs acabam te enriquecendo muito mais, sabe? De estar na vanguarda da tecnologia, pensando em IA, pensando em outras coisas. Então, a dinâmica das coisas é muito mais rápida. Hoje, vamos supor que alguém não conhece o Pinterest. Como que você explicaria o que é o Pinterest para essa pessoa? Bom, o Pinterest é aquele cantinho único e maravilhoso da internet, onde você entra para se inspirar e para ter ideia de como fazer aquilo que você quer fazer na sua vida real. Acho que quando você entra no Pinterest, você entra num mundo muito diferente ali do que é o social. As pessoas acabam falando, ah, o Pinterest é uma plataforma, uma rede social. Sim, também é uma rede social. Mas, mais do que isso, é uma plataforma de busca, uma plataforma de descoberta. Então, é diferente... Você não vai no Pinterest para ver o que o seu colega está fazendo, onde o seu amigo foi, que viagem que ele fez, o que ele está vestindo. Você vai no Pinterest para criar algo para você. Então, é uma experiência de descoberta pessoal. Ela é muito única, a experiência dentro do Pinterest. Acho que isso é algo que... Acho que você cansa de ver memes e posts em todas as redes sociais falando, nossa, eu amo o Pinterest, daria tudo para viver a vida que eu tenho no Pinterest. E por quê? Porque as pessoas entram no Pinterest para pensar num plano para elas. Ela é uma plataforma muito pessoal. A gente costuma dizer, é a plataforma que não é da selfie, né? De tirar sua própria selfie para postar e para mostrar para os outros. É a plataforma do selfie, de você mesmo. Então, pelo fato de você entrar ali e procurar o que você gosta, o que você quer, o que você tem intenção de fazer, você está num ambiente muito positivo. E que acaba trazendo um bem-estar e, enfim, planejando as coisas que você quer realizar na sua vida. Eu gostei dessa frase, não é o do selfie, mas é o do selfie, né? Que são muitas coisas e você pode deixar sua pastinha oculta ali, então ninguém precisa ver quais são os seus planejamentos, seus planos, suas ideias para infinitas coisas, né? Hoje, dentro do Pinterest, você falou da sua amiga, que é uma mulher, e eu também sou muito apaixonada pelo Pinterest. Você já falou assim, nossa, tem alguma coisa aí. Qual que é o público hoje maior que tem, enfim? Bom, falando de 41 milhões de pessoas, nós temos todo mundo, né? Assim, todo mundo, não todo Brasil, mas uma distribuição muito parecida com a distribuição demográfica do Brasil, levemente mais feminina. Então, sim, a plataforma tem um pouco mais de mulher do que homem, proporcionalmente, com relação à distribuição do Brasil. Mas hoje, o público que mais cresce é o público masculino e Geração Z. Então, a Geração Z hoje representa muito da plataforma e, enfim, são 41 milhões de pessoas. Cresce, graças a Deus, graças ao trabalho que o nosso time vem fazendo também. Mas acho que é isso, né? Não tem muita diferença. Acho que até tem importante trazer um ponto que eu ouço muito dos meus clientes e de pessoas que não estão operando muito o Pinterest, ligado àquela percepção de nicho. Ah, que o Pinterest é um nicho de pessoas da classe AB, de mulheres da classe AB. Não tem como eu ter mulheres, 41 milhões de mulheres da classe AB no Brasil. Então, quando a gente pensa como distribuição e como plataforma, dá para falar com todo mundo. A gente consegue ter uma comunicação de massa. E acho que o fato dessa navegação ser muito individual acaba trazendo um pouco dessa percepção de nicho. Como a porta de entrada foi através de um nicho, e como acaba que a percepção ali fica, ah, é uma plataforma nichada de mulheres classe AB. Mas não é possível. Então, acho que, não sei se eu respondi exatamente o que... Sim, tem um pouco mais, mas também não é tão só mulher, né, em relação a isso. Uma outra dúvida que eu tenho em relação a isso, o Brasil é muito heavy user, né, de internet. Como que ele está posicionado hoje nos top 3? Sim, o Brasil, na América Latina como um todo, é uma região extremamente importante para o Pinterest. O Brasil hoje tem a segunda maior base de audiência, só ficando atrás da base de audiência nos Estados Unidos, dentro da plataforma. Então, isso fala por si só. Também, no Pinterest, a adoção do usuário brasileiro é muito grande. O que, para a gente, permitiu abrir essa operação de monetização, de trabalhar, inclusive todo o stack de marketing e de advertising que a gente lançou. E falando aí para as marcas que estão entrando e tudo mais, existe alguma forma aí, uma taxa de conversão? Como que funciona para as marcas entrarem também nisso, para não ser só uma forma de consumo ideal, um ideal das pessoas, mas sim uma conversão aí? Bom, vou dar um passo atrás e trazer um pouco... Primeiro, assim, pensando um pouquinho no comportamento do consumidor, e aí eu vou trazer a marca nesse contexto, tá? Quando a gente entra no Pinterest, a gente não está olhando para trás, a gente não está olhando para o passado. A gente está olhando para frente, está olhando para o futuro, algo que eu ainda quero fazer. Diferente de postar uma festa, de olhar alguma coisa que eu fiz, a festa do meu filho, por exemplo, quando eu vou em uma rede social, eu vou postar a festa que eu fiz e ali se foi. No Pinterest eu venho para planejar isso. Então, esse olhar de futuro, de planejamento para algo, o futuro pode ser um plano de longo prazo, uma casa nova, uma festa de casamento, mas pode ser o futuro de hoje à noite, que eu vou receber a gente em casa, eu quero ver a decoração da mesa ali, eu quero ter ideia para decorar minha mesa de jantar, alguma coisa assim. Mas é um olhar para frente. Isso já permite para a marca se conectar com o usuário, o potencial público dela, num momento muito rico, onde ela ainda tem a oportunidade de gerar a conversão, vamos dizer, de se conectar com esse público e trazer isso, capturar essa oportunidade como marca, num momento onde ela ainda tem tempo disso. Então, assim, para mim, tem uma oportunidade muito grande das marcas entrarem nessa conversa. E, além de tudo, como as pessoas vêm no Pinterest para se inspirar, para descobrir as coisas, elas vêm com a mente aberta. Então, um exemplo é, hoje, 97 anos das buscas no Pinterest não contém nenhum termo de marca. Então, para uma marca, tem um lugar melhor de entrar onde alguém... Isso é no azul de oportunidade, né? Exato. Não tem ninguém que... O concorrente dela muito provavelmente não está ali, né? Ele até está. Mas o ponto é, o usuário, quando entra, ele não está fechado no que ele quer. Vou dar um exemplo. Quando você vai... As pessoas entram no Pinterest e vão buscar, ah, tênis branco. Você não entra aqui buscando um... Nike Air Max branco 41. Quando você está numa busca já tão detalhada assim, você já decidiu o que você quer e qual que é a sua refe... O que você está buscando ali? Preço e conveniência de entrega. Ou onde comprar. Então, você não está ali aberto para decidir. Então, quando você chega no Pinterest com a cabeça aberta procurando o tênis branco, você está com a cabeça aberta. Então, é a oportunidade da marca entrar ali e falar, olha, tem esse tênis aqui dessa marca X que, putz, que legal. Não conheço essa marca. Então, você pode tanto criar uma conexão de marca, uma awareness, entrar num momento de consideração ali que é... Passei a considerar essa marca. Quando você vê ali, você salva numa pasta, por exemplo, você fala, nossa, que legal. Tênis branco. Estou considerando isso aqui. Depois, a pessoa volta, revisita e compra. Então, você falou de taxa de conversão e tudo mais. O Pinterest passou por um processo, tem um ano e meio atrás, até então, o nosso founder, ele era o CEO da companhia globalmente e tem um ano e meio atrás, ele foi para o board, para o conselho e saiu da operação, da frente da operação do Pinterest do dia a dia ali, da empresa. E a gente contratou um CEO novo que veio, ele era basicamente o Head Global de Shopping do Google. Eu acho que isso diz muito de para onde a empresa está indo. quando a gente entende o tamanho da oportunidade, alguém com a cabeça aberta entra aqui para buscar alguma coisa. Qual é o papel da marca? É ser o catalisador dessa jornada. Como que ele... Como que a marca, ao invés de interromper uma navegação, ela é a solução para o que a pessoa está buscando. Sabe? Eu costumo dar um exemplo sempre que quando eu estava reformando a minha casa há cinco anos atrás, e agora eu mudei recentemente de novo, eu buscava inspirações e falava vou buscar um sofá. Eu achava um sofá maravilhoso. Só que eu estava na França. Qual a chance de eu importar um sofá da França? Assim, nula, no meu caso. Pode ser que alguém faça isso, porque realmente aquele sofá é muito único, ou sei lá, uma peça de roupa, que seja. Mas, a partir do momento que a gente abre o espaço para as marcas entrarem e anunciarem aqui, a minha experiência esse ano foi completamente diferente. Então, eu ficava muito frustrado quando eu entrava, via uma referência de que aquilo que eu queria e não tinha como realizar aquilo dentro da minha vida. Ter aquele sofá ou comprar aquela camiseta, aquela coisa. A hora que a marca entra nesse contexto e traz com uma relevância para mim aquilo que eu quero, a marca está basicamente me ajudando a realizar o que eu preciso fazer. então, é um oceano azul, como você disse, sabe? Tem uma oportunidade enorme das marcas se conectarem ali e agora, por conta desse mindset, a empresa, no último... No ano passado, a gente lançou mais de 20 produtos de advertising para justamente ajudar o usuário a facilitar essa jornada dele, dessa descoberta até a conversão, até a compra e para facilitar com que os anunciantes consigam se conectar no momento certo. Então, teve muito lançamento de produto que tem melhorado muito a performance. Difícil eu falar de uma taxa de conversão porque cada vertical, cada cliente tem tantas variáveis que influenciam nesse processo que acho que não é... Mas a gente, agora posso dizer, a gente está pronto e está entregando bem competitivamente um ROI para os nossos clientes e varejo e de outras. Até você falou agora de segmentos e muitas variedades. Qual foi um segmento que te surpreendeu dentro do Pinterest? Teve algum? Do usuário ou do anunciante? De busca, assim? De ambos. Aproveitando que você já perguntou dos dois, pode passar dos dois. Boa. Quando, né, como eu comentei, antes de trabalhar o Pinterest um tempo atrás, a minha porta de entrada foi a reforma da minha casa um tempo atrás. E quando eu cheguei no Pinterest, comecei a entender justamente quais são esses verticais e tinha um vertical que eu jamais tinha imaginado que acontecia no Pinterest e ele é bastante relevante, que é a gastronomia que é a alimentação. E eu falei, nossa, mas... É mesmo? Mas, por que assim? Por que a decoração? Para quem usa é um tanto quanto óbvio. Moda, beleza, lifestyle, isso tudo, acho que acaba caindo no óbvio do esperado ali da plataforma. Mas a gastronomia é uma coisa que me surpreendeu porque eu não entendia por que buscavam no Pinterest e em outros lugares. E aí, eu me lembro que um dia eu fui buscar, estava em casa na pandemia, queria fazer um bolo de chocolate e eu fui buscar no Pinterest e aí eu falei, quero um bolo de chocolate mais molhadinho. A foto me mostra o bolo que eu quero, dá para ver na foto, sabe? Naquelas referências. E aí você vai, segue aquela receita, você salva na pasta, pronto, você quer um bolo, está ali, você tem organizado na sua pasta todas as receitas que você gosta, onde você achou e como elas estão lá. Então, isso para mim foi uma surpresa e uma outra curiosidade que, estando três anos à frente de trabalhando com agências e marcas, em quase toda reunião que eu vou com a agência, a gente pergunta, você usa o Pinterest para quê? E eu quase sempre ouço para referência de tatuagem. É muito, muito forte e é uma coisa, eu não tenho tatuagem, então, para mim, não era um lugar onde eu, no mesmo território onde eu me inspirava, mas é muito, muito forte também e é uma coisa que me surpreendeu pelo fato de eu não ter tatuagem no Mosaic como referência. Não, e é interessante, porque tatuagem é um negócio tão pessoal que a pessoa busca uma referência de algo para colocar no próprio corpo, então, realmente é algo bem inustado. Essa parte de referências e da gente buscar muito, você vê que é um comportamento mais brasileiro ou isso é bem mundial mesmo? Global, global. Você tem algo que o Pinterest tem como essência é justamente ser referência e inspirar as pessoas, então, globalmente, é aí que está, e o Pinterest nasceu um pouco disso, os founders tinham na cabeça de, quero me inspirar, como é que eu me organizo? Como é que eu salvo as minhas referências em todos os aspectos? E é aí que foi surgindo toda a plataforma e toda a ideia, é isso que mantém ela tão viva e ativa e crescente. Até teve uma fala sua recentemente onde você fala que a plataforma ela é gerada para trazer experiências leves e bem personalizadas para o usuário. Conta um pouquinho se isso tem a ver com inteligência artificial. Nem cheguei nessa parte ainda, mas já antecipamos. Não, boa. Acho que tem, acho que se abre um capítulo muito importante e bem, que a gente pode desdobrar em várias coisas. Sim, inteligência artificial é o que fez, hoje o Pinterest usa muito inteligência artificial para tratamento das imagens, para ter relevância, para conseguir trazer as recomendações, as inspirações de acordo com o que as pessoas querem. E falando um pouquinho disso, a gente usa isso também para ter uma navegação muito mais inclusiva, que as pessoas se sintam representadas. Então, a inteligência artificial para o bem, não para aprender e deixar as pessoas ali na plataforma, porque o que o Pinterest quer é que as pessoas venham, se inspirem e saiam e realizem aquilo na vida real. Então, e que sim, durante o período que elas estão no Pinterest, elas têm uma experiência positiva. Então, no Pinterest tem algumas coisas que a gente faz para manter essa plataforma positiva. Então, se você vê no Pinterest, não tem discussão, não tem rating, em geral, comentários são muito poucos. Então, não é aqui que as pessoas vêm para discutir determinados assuntos e no Pinterest vêm para a sua própria, de novo, para o self. E aí, entendendo o self, a gente criou alguns instrumentos e ferramentas dentro da plataforma para que as pessoas realmente vejam o self, se vejam na plataforma. Então, quando você busca por uma maquiagem, por exemplo, ele te abre uma opção de selecionar o seu tom de pele. É mesmo? Sim, e aí você vai se ver. Então, você vai ver qual é a maquiagem adequada para você, por exemplo. Você vai procurar penteado, você seleciona o seu tipo de cabelo. Porque aí, quando você seleciona, faz essas escolhas, o que você vê de referência não é aquilo que não tem nada a ver com você. Então, isso te permite entrar e, assim, uma vez que o usuário entra e se vê representado, ele se sente incluído, ele se sente parte e ele consegue realizar aquilo que ele quer também. Então, isso transforma a experiência do usuário na plataforma e a inteligência artificial está por trás disso para conseguir trazer justamente aquilo que importa. E aí, nessa linha, né, de fazer da plataforma uma plataforma positiva, inclusiva, além dessas ferramentas de inclusão, a gente tem várias outras coisas que foram feitas. Em 2017, a gente lançou uma política que era proibindo qualquer conteúdo antivacina, por exemplo. Ninguém falava em pandemia. E, para justamente tirar, começar a tirar esses tipos de conteúdos, qualquer misinformação, qualquer desinformação sobre clima, por exemplo, também é proibido na plataforma. Contos políticos, então, assim, para manter uma plataforma positiva, as pessoas se vejam e consigam ter uma boa experiência. Mais recentemente, a gente lançou outra, nós estamos incorporando a inteligência artificial para trazer mais diversidade de tipos de corpos dentro da plataforma. Então, mais altos, mais baixos, mais magrinhos, mais gordinhos, então, para que as pessoas também consigam ver mais diversidade ali dentro, ver o que representa a população e a sociedade. Então, acho que são recursos que a gente coloca para dentro da plataforma através de inteligência artificial para usá-la de uma forma positiva e deixar um legado positivo para a sociedade. É muito legal ver esse lado da plataforma pensando nessa questão de humanização, mesmo sendo uma big tech focada 100% em tecnologia, a gente na agência fala muito para os nossos clientes quando a gente vai fazer, por exemplo, posts em rede social para eles e criações, não adianta a gente usar banco de imagem, não é isso que as pessoas querem ver, né? Então, a humanização para seres humanos, a gente brinca muito, e essa questão do se enxergar, né? Não adianta usar um banco de imagem com pessoas nórdicas sem tropicalizar, porque a gente tem aqui nesse contexto, né? Então, isso é muito legal ver o quanto isso está sendo traduzido, entendido pelas plataformas e mais, a oportunidade para as empresas e marcas desconectarem. Por exemplo, você falando de corpos, eu já tive a associação de uma marca que já trabalha isso há muitos anos em relação, não sei se hoje ela é uma anunciante ou não, mas deveria, porque eu acho que é muito de encontro com isso, né? A questão de maquiagem, de reconhecer, acho que é fantástico essa questão, a gente está falando de coisas muito de um público feminino em alguns momentos, por exemplo, mas bem que nem tanto, né? Hoje em dia a gente tem para ambos os lados a parte de makes, enfim, e aí eu acho que é muito legal a forma como vocês estão estruturando, eu realmente não sabia disso e olha que eu sou uma usuária. É, legal, muito pouca gente sabe do tanto que tem por trás disso e essa questão de mental health é uma questão muito importante para o Pinterest, a gente leva muito a sério isso e como que a gente trata o nosso usuário. Quando a gente, né, começo do ano passado a gente fez uma pesquisa com a novidade de Berkeley, com geração Z, para entender o impacto da utilização do Pinterest na vida das pessoas e o que a gente descobriu foi que utilizar o Pinterest 10 minutos por dia tem um impacto extremamente positivo na vida delas. Elas dormem melhor, elas reduzem, né, reduzem os índices de burnout, de estresse, e isso, né, o Instituto de Pesquisa Científico que fez essa pesquisa para justamente entender o quanto que a gente estava, o fato de ter toda essa questão por trás, essa preocupação, essa é uma plataforma positiva, onde eu não estou me comparando com o coleguinha que está viajando o mundo inteiro numa vida perfeita, onde eu tenho inclusão, onde eu me vejo, onde eu estou com planos de algo que eu quero realizar, isso tudo nesse contexto. 10 minutos por dia fazem bem para a saúde mental. Que incrível isso, acho que é a primeira vez na vida que eu vejo alguma rede social, plataforma, que não vem só com aquela coisa da dopamina rápida, né, que os psicólogos falam muito, mas muito pelo contrário, né, de trazer algo que traz essa sensação de bem-estar genuíno dentro disso, né, fantástico. E você falou, né, da velocidade, daquela questão, acho que a natureza de navegação do Pinterest é muito diferente, o scroll, o tempo, né, de visualização, o tempo de scroll, ele é três vezes mais lento do que em outras plataformas. porque as pessoas estão ali com atenção, elas estão com plano, elas estão com algo que elas querem fazer. E não é aquela plataforma que você vai entrar naquele short time do elevador, ah, vou olhar aqui e acabou. Você tem uma intenção ali, você está planejando, você está sonhando, né, vamos dizer assim, com algo que você quer fazer, seja o look para a festa do final de semana, seja o grande dia do casamento. É, até coisas para, como você tem filho, eu também, a questão maternidade, de o quarto do bebê, enfim, por isso que eu falo que o Pinterest fez muito parte da minha vida, exatamente em todos esses contextos felizes, né, que a gente entende. Então, é realmente uma plataforma positiva dentro desse contexto. Acho que não à toa, hoje ela tem faturamento maior do que LinkedIn, se eu não me engano. Acho que tem alguma coisa de 24 milhões, ela é avaliada, é um valor superior, alguma coisa assim. É, o market cap do Pinterest hoje está em 24 bilhões. no dia de hoje, ontem, sei lá, né, nos últimos dias. E, acho que independente das outras plataformas, a minha visão é, e aí, muito pessoal, né, tirando o crachá aqui, em vez de crachá, é que ainda está muito underestimated, assim, está muito abaixo do que poderia, deveria valer, e aí, olhando pelo tamanho da oportunidade na plataforma, assim, é muito rico, assim, a experiência que você tem ali dentro da plataforma, sabe, tem, é uma plataforma única, não tem nada dentro da, né, dos techs, tecnologia que a gente tem hoje, de aplicativos, internet, que entrega o que o Pinterest entrega hoje. Então, acho que tem um caminho muito grande, com todo esse direcionamento para shopping, tudo que a gente vem fazendo, acho que a gente tem uma oportunidade muito grande pela frente ainda. Quais os próximos objetivos do Pinterest em relação a isso? Tem alguma coisa que vem de novo por aí? O que vocês estão planejando? Tem muita coisa por vir, acho que o que tem pela frente ainda, parte ainda não posso dizer, mas o que eu tenho para dizer é o que já está aqui e que ainda, e que é super novo. Um pouco do que eu comentei ali dessa mudança, desses 21 produtos que a gente não soube no ano passado, para anunciantes, por exemplo. A gente tinha uma solução de marketing e de advertising muito boa, mas aí agora a gente tem uma solução que entrega no funil inteiro. Então, pensando na tecla SAP do marketeis aqui, do funil inteiro, a gente está falando, quando a gente fala de topo de funil, de awareness, a gente tem produtos muito fortes para awareness, agora a gente tem produtos de diária, por exemplo. e que você consegue estar ali presente na home do app ou na página de busca do app o dia todo e que você consegue trazer uma cobertura da audiência inteira no dia inteiro. Então, isso já é super simples, o formato de compra que hoje é raro de ter entre os outros players de mídia. Então, é super legal o produto, entrega super bem, é bonito, legal, com uma experiência super nativa dentro da parte da parte de busca ali do Spotlight que a gente chama de busca, ele tem uma experiência quase que editorial ali dentro, dependendo do que você cria, então, é super legal o formato. E soluções de engajamento também, a gente tem quiz ads, então, você tem um anúncio interativo ali no meio onde o usuário responde, pergunta, a gente tem N soluções ali, vídeo é muito forte, e agora, eu estava comentando, desde uma dessas mudanças, a gente teve uma mudança importante dentro da navegação do usuário que isso traz muito valor para o fundo de funil. Então, para quando a gente está olhando para a conversão, para a ROI, para quem está olhando para o seu e-commerce ali que é, no final do dia, todo mundo quer pagar a conta. Então, para quem opera e-commerce e até já operou com a gente no passado e acabou se frustrando um pouco por conta de não entregar o ROI desejado, tivemos algumas mudanças importantes de produto no ano passado, mais para o final do ano ali, no Q3, Q4, para você que usa Pinterest, quando você está navegando e você vê um produto, alguma coisa, você clica naquele produto e aí o pin expande, aí depois que ele expande, você clica de novo para poder ir para o site. Quando você vai para o site, inclusive ele abre dentro do navegador do Pinterest. e se você quer comprar, você não tem cadastro, você não tem log nem de preenchimento automático, não está logado no site, então o que acaba acontecendo, você clica ali, sai dali e vai ou para o seu navegador ou abre o aplicativo. Isso era a jornada que a gente tinha até essa mudança de produto. Com esse mindset de ajudar, encurtar o caminho para o usuário e facilitar com que a marca veja valor e tenha um resultado melhor dentro do Pinterest, para produtos voltados a performance, a gente eliminou essa etapa da expansão do pin e isso já reduziu em 60% o custo por sessão, por exemplo, em alguns casos. Teve caso de redução de até 95% no custo por visita dentro de um site e isso 95%. Não é que caiu 5%, caiu 95% e ROIS, 8 vezes maior. Hoje a gente gera 5 vezes mais tráfego para os clientes no mesmo custo que a gente gerava antes em geral, em média. Então isso já coloca a gente em uma outra conversa do ponto de vista de performance, quando a gente está falando de campanhas voltadas para o fundo do funil. Além de que agora a gente também tem a solução para mandar direto para o app dentro de MDS, UDL, depende de como o varejista ou o cliente opera. Então encurta muito a jornada e facilita muito todo esse processo de conversão. É muito legal você falar do PIN porque a minha percepção de quando as pessoas salvam, o tempo de vida de um conteúdo ali é muito maior do que nas outras redes. Quando a gente vai, por exemplo, numa timeline de Instagram que a gente tem até alguns de tempo de vida útil, 24 horas e com essa parte do PINAR vai aparecendo de uma forma mais orgânica para as pessoas que entendem e tem o mesmo comportamento que você. Estou errada? não está errada. Inclusive, o fato de PINAR assim torna ele mais relevante. Mas acho que mais do que isso, o algoritmo do Pinterest, diferente das redes sociais em geral, o que importa é o conteúdo e não quão fresh, quão recente ele é. Então, acho que o ponto que você traz que o tempo de vida de um PIN ele não tem, eu estava falando isso agora no almoço que eu estava comentando que eu tive o almoço com o Rafael e a gente estava falando um pouco disso que existe uma necessidade em outras redes sociais de você postar constantemente, impulsionar e que todo esse conteúdo ele é perecível. No final do dia, assim, 24 horas, máximo uma semana, aquilo que você produziu uma semana atrás, uma semana. Quanto tempo demora você produzir um conteúdo? Em uma semana aquilo não tem mais valor, ninguém mais vai ver aquele PIN, aquele PIN, aquele post, aquele conteúdo. No Pinterest, diferente das outras redes, o que manda na relevância é o conteúdo, não importa o restante. Então, um PIN que você posta hoje, por exemplo, ou que você postou dois anos atrás, vamos supor, a gente tem algumas tendências agora, para o próximo, a cada momento a gente tem uma tendência, tem uma coisa nova e surgindo e quando você tem uma busca, porque não importa, se dois anos atrás você postou, tem um conteúdo ali e ele passou a ser relevante agora, ele vem agora como relevância. Então, conforme o tempo vai passando, ao invés de você perder relevância, você vai ganhando relevância. O PIN continua sendo distribuído, ele continua sendo indexado, ele continua sendo relevante. Então, a estratégia é um pouco diferente. E assim, um ponto que é importante dentro do PIN, as pessoas não vêm para seguir uma pessoa. Você não entra aqui para seguir a Karu. Você pode seguir, você pode ter lá o perfil dela, ela vai aparecer um pouco mais, as coisas, mas não é para isso que você vem no PIN, você vem para algum objetivo. Se o conteúdo que a Karu postou hoje, ontem, um ano atrás, for relevante para mim, ele vai vir para mim. Então, isso para as marcas, acho que é um ponto importante, tem muito, quando a gente vai trabalhar com uma marca e fala para ela, vamos começar a trabalhar o PIN, direito e tal, existe muita preocupação em duas coisas. Um, como que eu vou fazer a manutenção do meu perfil ativo no PIN, por dois motivos. eu tenho que produzir conteúdo toda semana, eu tenho que, com toda essa lógica de freshness, de trazer, claro que é sempre bom ir alimentando e tal, mas uma preocupação de como que eu vou fazer a gestão e produzir para a PIN, e a outra questão é da gestão de comentários comentários e tudo mais, tem que ter um um reactive ali, que não acontece em geral no PIN. Então, por conta desse contexto de navegação, não é só uma plataforma de comentários, de tudo isso. E, na verdade, o que a gente fala é, quando você começa a produzir conteúdo no PIN, você coloca ele lá e deixa ele lá. Você não vem aqui para buscar um seguidor, o seu conteúdo tem que ser relevante e ele vai e ele continua vindo, ele continua vivo e ele continua te entregando o valor para o resto do tempo que você deixar ele dentro do seu perfil. Eu fiz essa pergunta, inclusive, porque tem uns três anos eu procurei um pijama de dinossauro, era algo muito específico para o meu filho, porque ele queria um pijama de dinossauro e eu não achava. E eu achei, só que era de uma empresa que tinha uns dois anos já que estava lá e eu falei assim, então olha que interessante, porque se você cria um conteúdo de fato que é relevante e que é perdurável ali, você tem uma relevância muito maior por muitos anos, né, dentro disso. então a minha pergunta foi exatamente baseado na minha experiência com a plataforma nesse contexto. Muito bacana. E além dos próximos passos, tem alguma outra coisa que você vê que o Brasil é peculiar na forma como consome? O Brasil é peculiar na forma como consome? Uma boa pergunta, não lembro de ter visto nada que no Brasil é muito diferente do restante do mundo, assim, que brasileiro é isso e o restante do mundo é outro. Acho que o comportamento, como as pessoas estão pensando no plano para elas, acho que... Acaba não sendo tanto. Eu fiz essa pergunta porque na verdade eu já ia entrar falando do estudo que vocês fazem, do Pinterest Predicts de 2024, que tem alguns cases, algumas coisas que são tendências, né, explica um pouquinho do que é. Vocês lançaram tem o quê? Uns três meses? A gente lançou em dezembro, isso aí, três meses. Acho que é legal eu falar um pouquinho disso, eu trouxe inclusive uma lembrancinha para você aqui. Ai, que demais, muito obrigada, Roger. do que são as tendências, enquanto isso eu vou te contando do que que é o... Não, peraí, pausa, vai. Olha essa caixa, gente. Que incrível. Super obrigada. Imagina. Amei. Só uma lembrancinha que tenta refletir um pouco de quais são essas tendências, esses predicts. E acho que tem um link muito forte com a sua pergunta do global e do local. Tá vendo aí? Tô aqui, achando mais. A câmera tá aberta nos dois, né, aqui? Não, pra eu mostrar isso tudo aqui, ó. Cantinho do café, de corpo inteiro, de cozinha, metal, sensação. Gente, que demais isso. Super obrigada. Imagina. Tem umas lembrancinhas que refletem um pouco da tendência, dessas tendências. E enquanto você vai dando uma olhada aí, falando um pouquinho de como que funciona esse processo, o que acontece? A gente reúne os nossos líderes globais de insight juntos em um lugar e eles começam a entender um pouco do que que a gente prevê que vai ser tendência. diferente de uma tendência. Uma tendência é algo que pode ser muito uma trend ali, uma modinha. É diferente de uma tendência e de algo que vai perdurar. Então, a gente reúne esse time do mundo inteiro pra cavocar um pouco os dados ali, profundamente nos dados, pra entender quais são as hipóteses do que vai virar tendência. Lembra que no Pinterest as pessoas vêm pra planejar algo que elas ainda vão fazer. Então, olhando pra frente, olhando pro futuro. e isso nos dá esse privilégio de ter uma base de intenções do que vão realizar ainda. E aí, esse time se junta globalmente e começa a entender quais são as apostas pro ano seguinte. O que que a gente acredita que vai ser tendência. E aí, com base nessas hipóteses, eles vão a campo, vão à rua pra tentar validar isso um pouco com usuários, com pessoas. mundo. É feito globalmente. E claro que algumas apostas elas são mais locais, menos locais, mas todas as tendências elas são lançadas globalmente, porque no final elas acabam acontecendo globalmente. E nos últimos quatro anos, a gente já faz esse estudo há dez anos, tá? Dentro do Pinterest e divulga pro mercado há dez anos. E nos últimos quatro anos, a gente acertou oito em cada dez previsões pro ano seguinte. E a gente só acertou, só sabe que a gente acertou nos últimos quatro anos, porque nos seis anteriores a gente não mediu se a gente tinha acertado. Então, se a gente acertou ou não, também não sei te dizer porque a gente não mediu. Mas se for pensar por amostra, por dados, enfim, pela constância, alguma coisa teve de acerto aí. Que incrível isso. e é a questão, né? Você fala muito do comportamento das pessoas, então estar inserido ali faz parte dessa questão de tendência. É bem interessante realmente essa forma aí, enfim, que vocês trazem. E aqui, essa parte, falando até do primeiro, obrigada mais uma vez, amei, essa parte toda tem a ver com essa parte de trends também? Então, por exemplo, tá... Exatamente isso. Essas são as apostas para 2024. Então, essas são algumas. se você entrar em Pinterest Predicts, acho que é business.pinterest.com barra predicts, e aí você vai encontrar lá dentro as tendências, as grandes apostas para esse ano. Dentro dessa lembrancinha tem algumas delas. Uma delas é uma gracinha de cozinha, que a gente chama, que são trazer referências de cozinha retrô, as pessoas buscando um pouco mais de como deixar a cozinha mais engraçadinha, então, isso, mais colorida, então, provavelmente é algo que a gente vai começar a ver por aí. Tem o cantinho do café, então, as pessoas buscando como que fazer, como que montar aquele cantinho do café. o café está sendo um pouquinho mais protagonista dentro da casa, tem um espacinho para ele, um pouco mais dedicado, menos do que a sua cafetera, ali no cantinho de fácil acesso, mas tem um cantinho dedicado a ele, diferentes tipos de cafés, enfim, ganhando um pouco de protagonismo. O cuidado com o corpo, com o self, também, o cuidado com o bem-estar, ali, é algo que vem muito forte, também, que a gente tem observado, por exemplo, spa dentro de casa, sabe, como que traz uma experiência de autocuidado, é muito forte, também, entre outras coisas, azul, não sei se vocês já viram bastante azul, recentemente, mas azul é uma tendência. Eu juro que é a cor do ano, mas é uma grande aposta de que o azul vai vir muito, muito forte, e muita coisa metalizada. Então, a gente chama de metal sensacional, mas você vai ver muito metal por aí. Teve alguma tendência aqui para vocês? Foi uma surpresa ou não? Por exemplo, metal, algo assim que... Ah, que surpresa! A gente sempre fica muito curioso lá dentro para saber o que vai vir. E é guardado as sete chaves, até lançar para não vazar e para não ter. É muito difícil acessar e aí passa por uma certa validação e localização até dos termos, do inglês para o português e para outros idiomas no mundo inteiro, então... Mas é guardado as sete chaves até o dia que a gente fica muito curioso. Mas, acho que é interessante, por exemplo, algumas... Não uma surpresa, mas o ano passado tinha o The Corgumelos, que foi para... de 2022 para 2023. E era uma tendência... Putz, cogumelos, o que a gente está falando? Para mim, cogumelos era só no Mario Bros, ou nos Smurks, alguma coisa mais lúdica. Pois é, e é muito legal ver um pouco disso e é um pouco maior. O The Corgumelos é o nome que lúdico que a gente dá um pouco para a tendência, mas trazendo muito mais psicodelia. E aí, dentro do relatório, a gente consegue ver um pouco mais de detalhe do que significa essa tendência, do que tem por trás. E aí, trazia, sim, a forma do cogumelo ali, trazia muita psicodelia, alguma cor muito forte como protagonista dentro de algum ambiente. E acho que parte do que a gente viu, talvez, dentro de casa, na pandemia, a gente tinha ali os ambientes um pouco mais... Calma, então as pessoas queriam um pouco mais de destaque dentro da casa, então acho que isso trazia um pouco mais das coisas. E tem até um exemplo legal de uma marca que usou muito bem uma tendência, uma marca pequena do Sul, que a gente até estava comentando agora há pouco, que é um e-commerce que chama Azunes e eles logo, logo que a gente lançou a tendência, a gente lançou em dezembro, eles já falaram, nossa, parece que tem alguma coisa aqui e... tudo está bom. Foram lá e apostaram um pouco numa coleção voltada para cogumelo, para algumas coisas e aí em cima disso começaram a trabalhar no site, trabalhar o e-commerce, trabalhar a comunicação em todas as plataformas, inclusive no Pinterest e observaram umas taxas de engajamento e de conversão muito maiores dentro dessa coleção. E aí foram all-in, eles foram super fortes e quando a gente vê, não sei, no BBB agora tem um quarto de cogumelo de cogumelo, um quarto ali que tem e quem forneceu parte daquilo que está ali foi a própria empresa. Ou seja, eles entraram em uma empresa pequena, um e-commerce relativamente pequeno, novo, que se apropriou daquilo e conseguiu ganhar uma relevância sendo meio que referência de uma tendência. Foi muito legal, muito bacana. resumindo, não podemos deixar de acessar pinterestpredictis.com está aqui, porque realmente tem muita coisa e muito insight interessante para se pensar e de como converter, realmente, Roger. Tem algum case que você acha diferente, seja de marca, de alguma coisa específica do Pinterest em todos os seus anos por lá? Tem, tem vários, na verdade. esse de Zunes é muito legal, que conta um pouco dessa forma, mas tem um case, acho que foi um dos primeiros que a gente fez aqui no Brasil, que foi um case de Netflix que eles estavam com dificuldade de entender como conectar a plataforma dentro da comunicação, acho que era o lançamento de Bridgeton, se não me engano. Isso, foi isso, exatamente. E aí o que acontece, como que eles estavam, vou colocar aqui, ah, estamos lançando, não, vamos entender um pouquinho, o que tem por trás, quais são os elementos dessa série, o que tem ali? E aí, por exemplo, pegava para um usuário que tem interesse em moda, eles pegavam toda a questão do look, tudo que tinha de conteúdo ali de moda, café e alguma coisa, tinha toda uma questão do entorno, do chá, daquilo tudo ali dentro do, então eles traziam para outro tipo de contexto, então eles contextualizavam parte do conteúdo que eles tinham em contextos completamente diferentes que não era, né, especificamente, assista agora, sua série. Super customizado. E aí eles começaram a ver o valor disso, começaram a colocar isso de uma forma orgânica, eles viram, caramba, isso aqui tem um poder muito forte, e aí, fazem muita coisa entendendo um pouco dessa lógica. Então acho que foi o, ficar um pouco do mindset de sair do óbvio, sabe, e aproveitar um pouco do que tem e colocar isso à frente do usuário. Sim, do usuário em relação a isso. E falando de inteligência artificial agora, né, o Pinterest, a gente já comentou um pouquinho aqui, que tem muita coisa que vocês já trabalham de inteligência artificial, a inteligência artificial já tem muitos anos, mas tem pouco tempo que ela foi realmente apresentada como inteligência artificial, mas é a generativa, né, para as pessoas, para nós seres humanos normais, né, que nós estamos no bastidor aí, em TI, Big Tech, enfim. E hoje, o que que você, como você enxerga essa parte de inteligência artificial? Bom, acho que tem, eu estava em janeiro na NRF e falaram, né, no ano passado falaram um pouquinho de como estava surgindo, né, e esse ano eu vi muita da solução de A já em prática, né, como algo realizável, executável, e o que que eu enxergo isso para as pessoas e não somente na plataforma, mas a gente tem que saber usar ela, né, a nosso favor e não ficar com medo, né, do que ela vai tomar de trabalho, na verdade, a inteligência artificial, ela é um suporte, então ela pode ajudar a gente a performar melhor, entregar mais valor e a produzir e tudo mais, ao invés de, então, até, né, tem todo esse mito e sim, ela é cada vez mais poderosa, né, a gente vê, né, deepfakes, vê coisas que são extremamente perigosas, né, vamos dizer assim, mas, tirando um pouco dessa parte que eu não vou, né, ter nem propriedade para comentar de como, né, entrar no âmbito de política, regulamentação e, né, que está totalmente fora do meu alcance ali, mas, eu enxergo de uma forma muito positiva se a gente souber usar ela direito e até para o nosso dia a dia, né, se a gente tem uma ferramenta e consegue usar ela para melhorar atividades que a gente já faz, para, enfim, como um suporte, por exemplo, para criação, né, pensa no universo de marketing, o IA pode ser extremamente interessante, inteligente, para a gente criar e para facilitar processos de criação que talvez leve muito, muito tempo quando é executado manualmente, então, isso pode ser uma coisa muito forte e muito útil e, enfim, devemos ter novidades em breve. Legal. tem alguma ferramenta que hoje você usa e gosta muito e se surpreendeu? Eu faço essa pergunta para todo mundo, é um estudo aqui que a gente vai listando junto. Vamos lá, quem nunca utilizou o ChatGPT, agora o Bard, Gemini, do Google, eu uso, não uso com tanta frequência, uso em momentos específicos onde eu tenho uma demanda um pouco mais, enfim, pontual, que eu acho que aquilo pode realmente me agregar valor no que eu estou fazendo, mas tem algumas, acho que o segredo, e outro dia eu precisei usar para um, enfim, escrever algumas coisas e estava pensando um pouquinho de como que poderia consolidar algumas coisas que eu estava analisando, acho que a grande beleza, na verdade, o grande segredo é de saber criar o prompt e criar o ESC para aquela ferramenta. Então, tudo que hoje muitas vezes está na experiência e na pessoa que executa aquilo, o que vai diferenciar as pessoas mais para frente é saber como que elas usam esse recurso, como que elas perguntam, como que elas guiam a inteligência artificial para fazer aquilo que você realmente quer. porque se você ficar perguntando ali, claro que todo mundo logo que saiu esse boom do chat de PT um ano atrás, todo mundo foi lá, testou, então teve um pico de usuários, depois caiu e entrou numa curva normal e as pessoas porque elas iam lá, super legal, vamos perguntar quem é a caroa, vai lá, vem um monte de informação errada, vem um monte de coisa que fica aquela toda meio, então assim, como que a gente traz isso para uma aplicação de fato? E quando a gente olha e começa a entender como fazer a pergunta certa, como direcionar ele para melhorar determinada parte, determinada outra de alguma coisa que você está analisando ou que você está buscando informação, aí o resultado é muito forte, é muito poderoso e salva muito tempo. Hoje eu estava vendo, antes de vir para cá, um corte do Walter Longo e ele falando em relação à inteligência artificial que as pessoas hoje elas têm 40% menos vocabulário do que na década de 50 nos Estados Unidos. O que isso dificulta, o que você acabou de falar, de fazer bons prompts? Porque se ela não sabe a diferença entre três palavras que são básicas e não são tão utilizadas, isso dificulta muito. Então, por isso que hoje as pessoas aí que estão 50 a mais, elas estão mais avançadas, inclusive se elas entrarem nisso porque elas sabem fazer perguntas melhores por ter essa capacidade de entendimento. Olha que louco. Total, e acho que tem um ponto que você traz aí, pensando um pouquinho de gerações e da questão do ensino e de como as pessoas absorvem as coisas. Acho que alguns anos atrás as pessoas elas estudavam e elas conheciam profundamente o assunto. Você era especialista naquilo e você conhecia detalhe, você sabia exatamente todas as nuances para você ser alguém relevante naquele tema e tudo mais, você realmente conhecia. E minha sensação é que ao passar do tempo as pessoas estão sendo mais multidisciplinares, ok, mas com muito menos profundidade. Porque, pensa que até, vamos dizer, 20 anos atrás o acesso à informação estava na biblioteca, estava dentro de uma barça, uma enciclopédia e quem conhecia o conhecimento estava nas pessoas e em documentos em geral físicos. com o Google e com toda a organização da internet e tudo mais, o conhecimento passou a estar dentro de uma pesquisa, você tinha ali uma série de referências, depois na palma da mão, então, tudo aquilo que você pesquisa ali, você tem a resposta na hora e agora, mais do que isso, já tem até uma curadoria e uma resposta detalhada com fonte sobre o que é, então, o esforço por conhecimento ele é muito muito menor com menor necessidade de profundidade mas o que acaba de alguma forma estou aqui filosofando com você, mas de alguma forma limitando um pouco de como as pessoas pensam, assim, sabe, está tudo tão fácil o acesso que eu não preciso entender muito disso, quando eu precisar eu vou lá, pergunto e tenho resposta detalhada aqui e até a solução já aqui. A Alexa me responde. É isso e isso ao mesmo tempo é perigoso porque até que ponto que o conhecimento vai ser... E eu me preocupo muito com o meu filho quando eu penso nisso e quando você fala de educação como um todo eu hoje me preocupo muito mais em formar obviamente o caráter do meu filho e formar... tentar trabalhar com o que ele pense e reflita sobre as coisas e aprenda muito mais a pensar do que o ensino que a gente tem em geral no Brasil que é o ensino disciplinar que ensina mitocôndria e não ensina a fazer uma conta financeira para fechar as contas de casa, sabe? Então, acho que quando a gente olha para o... a inteligência artificial pode ajudar mas pode ser perigosíssima principalmente uma geração onde já está aprendendo a... está se formando está formando o raciocínio formando a forma de pensar tornar uma geração preguiçosa é perigosíssima no todo. E você fala muito dessa parte educacional também que é muito engessada hoje, né? Aquela prova e tudo mais que as universidades e escolas em si elas precisam ver um novo jeito e metodologia de como fazer essa aplicação, né? Porque hoje não tem como saber se tem cola se não tem se o trabalho foi feito ou não foi enfim é uma infinidade de coisas que a gente não vai ter fim aqui nesse papo. E mais do que isso assim você vai para a universidade mesmo profissionais da saúde por exemplo pouquíssimos tem alguma aula de administração de gestão do próprio consultório então vai fazer preço para fazer alguma coisa ele vai pegar quanto que o vizinho cobra mais ou menos isso de mercado se fecha a conta ou não fecha a conta até final do mês ele vai ver então assim estou generalizando óbvio mas é muito para mim é uma falha do sistema como um todo sabe? que desde a geração pequenininha até a faculdade não ensina a fazer a gestão do próprio sei lá do próprio dinheiro não ensina muitas vezes a pensar quer que decore aquilo ali para passar no vestibular ou para fazer a prova que no dia seguinte você esqueceu que não vai usar para nada porque não faz nenhum sentido para o na verdade o tema ou a carreira que você vai querer seguir em relação a isso uma discussão muito longa em relação a isso mas voltando a Pinterest Roger me fala uma coisa quem vamos dizer que assistiu o nosso podcast e falou assim quero entrar no Pinterest como eu começo para fazer alguma coisa bombar quero aquela bala de prata se é que é possível boa acho que tem alguns caminhos o primeiro você tem que ter uma conta no Pinterest ótimo como usuário ou como marca e depois disso tem que essa conta se você é uma marca e está ali você quer virar um anunciante quer começar a entender um pouco mais o que você tem ali você tem que transformar essa conta em uma conta business uma conta de negócios e aí a partir daí você já tem todo o stack de solução de ads tudo mais de analytics você pode plugar o seu catálogo de produtos que inclusive recomendo muito para quem tem catálogo plugar o catálogo se preparar fazer toda a fundação então colocar API de conversão com o fim com o fim dos cookies que vai ser um problema para toda a análise para quem não se preparar até lá enfim tem muitos caminhos e a gente tem um time de suporte para consegue exportar qualquer tamanho de conta então se você é um grande anunciante ou um pequeno anunciante procura pelo time de suporte de vendas do Pinterest que a gente vai ter alguém para te atender e vai te ajudar e vai conseguir dar o suporte fazer todo esse caminho junto com com vocês maravilha já ajudou bastante com certeza e chega o momento aqui que a gente traz o ícone do nosso podcast que nada mais nada menos que é o nosso megafone aqui a gente gosta de deixar muito livre para o nosso convidado falar deixar sua mensagem seja de vida seja de marketing seja do que ele quiser que se pudesse chegar ela para o mundo inteiro o que você diria eu vou pedir para você assinar aqui também boa obrigado Carol bom então já que a gente estava falando de educação eu acho que o que a gente eu queria deixar vamos tomar cuidado e pensar bem no que a gente está deixando para os nossos filhos trabalhar muito com o que eles pensem bem e utilizem todo esse stack de tecnologia que ainda é uma surpresa para todos nós que eles usem isso com muita parcimônia e muito cuidado com a sociedade com todos os outros maravilha importante mesmo deixa eu assinar né isso aí enquanto o Roger assina vou pedir para vocês de novo fazerem assinar aí inscrever o canal e vou pedir também para em algum lugar aqui na tela colocarem o meu livro o QR Code aqui também para quem quiser saber a tecla SAP do Marquetes dentro da sua casa fiquem à vontade assinado e como as pessoas te encontram por aí estamos procurar Rogério Nicolai dentro do LinkedIn tem lá meu contato tem mais do que eu acho que só tem eu de Rogério Nicolai então fiquem à vontade para me procurar estou à disposição para quem quiser saber um pouquinho mais de Pinterest e conversar um pouquinho maravilha super obrigada meio papo meio pausados em alguns momentos aqui na questão de saúde mas tudo bem que bom que deu certo agradeço aí pela vinda agradeço quando a gente conversou a primeira vez também você foi super receptivo para vir aqui no canal conta com a gente por aqui também eu que agradeço obrigado pelo convite pela oportunidade sempre bom muito bom o papo e precisando também conte com a gente também obrigada e esse foi mais um Tecla SAP Podcast toda semana a gente tem um novo episódio aqui no canal até a próxima Tchau 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 Tchau